Pelo sacrifício da Sagrada Missa, não use com ela a vossa justiça, com as tristes almas, meu Senhor, usai das misericórdias de Deus, vosso Pai. Vós sois o cordeiro ensanguentado para o bem das almas, tão sacrificado. Supra o vosso sangue precioso e santo, o dever das almas que padecem tanto. Peço a Deus a eterna luz e para os que já dormem em Cristo Jesus. Esse ofício das almas foi uma mulher que eu conheci em Natal. Eu acompanhei uma pessoa doente no Valfredo Gugel, de Natal, Rio Grande do Norte. Aí lá eu fiz amizade, né? Eu conheci a amiga dela, trabalhei para ela, me levaram para trabalhar nas cozinhas, para cuidar de idosos. E de lá eu fiz amizade e fui trabalhar, as enfermeiras me arranjou emprego, né? Como sempre, ou eu trabalho no Espiritismo, ou eu trabalho no... Tanto faz, né? Aí pronto, eu sempre tenho esse espaço, mas me perturba muito. A folga para trabalhar com o Espiritismo é muito curta. Então, aí eu conheci ela, Deus que a conheça, que Deus já levou ela. Aí ela me deu essa oração, o ofício das almas, entendeu? Aí eu peguei e publiquei nas páginas, entendeu? Eu acho que ninguém tem. É porque essa oração, ela é sem página, entendeu? É 98 páginas, é 99 páginas, quase 100 páginas. Aí não tem como gravar para rezar ela toda, entendeu? Até que no meio dessas páginas, tem uma página que ela é em branco. Porque esse em branco, eu sei no meu pensamento. No caso, no dia quando eu for para o outro mundo, com 80 anos, né? Aí vai ficar na minha mente. Quer dizer que não vai ficar pergaminho para ninguém aprender, você entendeu? Aí eu mesmo comprei essa capa, né? Que vende assim os formatos, né? Nas livrarinhas. Aí eu comprei. E aqui são minhas letras, bem simples, que eu só estudei até a terceira série. Aí eu, entendeu? Aqui são as letras, as minhas letras. Aqui é os pedidos do povo, que sempre eu boto aqui. Tem um espaço aqui dos pedidos, das almas das pessoas que falam, esse que eu coloco. Entendeu? Aqui é o em branco, que eu digo, que eu sei. É, como eu digo, né? O livro de São Cimpreano que eu tenho não é um livro de fazer magia, de fazer maldade. Vai depender de você, né? Você, o seu temperamento é como a ira de Deus de Sol do Engomorra, né? Cada cara que faça por onde Deus não castigar, nem nós não ser castigados. E o livro que eu tenho não é só de bruxaria, de Cimpreano. Não, eu tenho um livro de Cimpreano de oração, de Nossa Senhora. Tem várias orações boas, fortes, para os inimigos, né? Orações de São Cimpreano, o livro de São Cimpreano, né? Oração de Nossa Senhora de Fátima, oração de São Sebastião, né? As orações muito maravilhosas, orações para os mortos, né? A oração a São Marcos, oração contra raios, né? Então, tudo isso tem no livro de São Cimpreano, não é só bruxaria, né? São Cimpreano, né? O santo da minha devoção, das minhas orações, do meu acompanhamento, do meu pacto, para abrir caminho urgentemente. São Cimpreano saiu, eu saí. São Cimpreano andou, eu andei. São Cimpreano achou, eu achei. Assim como a Nossa Senhora não faltou leite para o seu bem do filho, pois a mim não faltará o que eu quero arranjar. Aí faz o pedido, aí, pelo sangue que São Cimpreano derramou no calvário, e pelas lágrimas que vós derramaste as pés da cruz. Não há de faltar o que saia procurar. Aí faz o pedido, reza antes de deixar aquele currículo no emprego, reza antes de visitar um doito no hospital, reza antes de achar o negócio perdido, aí depois de rezar, reza o Pai Nosso, a Ave Maria, e faz a caminhada para São Cimpreano a juntar. Do jeito que ele saiu e encontrou, você vai sair para encontrar o que você vai querer, rezando essa oração antes. Bruxo, rezador, ocultista, Geandro disse Goécio, o que nos remete a tempos pré-salomônicos, divisões de bruxas e seres demoníacos desde a infância, ao encontro com o livro de São Cimpreano e outros de orações fortes, foi se formando um rezador cheio de espírito e coragem, coragem suficiente para fazer o grande pacto com o inimigo, e que ele lhe dê força e dom em troca de uma vida definida até os 80 anos, e em cuja morte terá sua alma entregue ao reino do diabo. Vive, reza, diz fazer o bem. Paradoxalmente, encaminha as igrejas de confissões religiosas cristãs e outras, como Umbanda, Candomblé e Espiritismo. Das suas práticas, tira o seu sustento e lamenta viver em comunidade tão pobre, mas serve a quem o procura. As pessoas que me procuram me ajudam aqui, no centro me ajudam, eu me mantenho com isso, e também eu peço ajuda, eles me ajudam na construção do centro, que trata em reforma.